Cheguei aqui no META, vendo ele aqui, né? Eu vou levar essa minha gatinha aqui, a Peco. Peco! Deixa a Peco aqui. Tá vendo? Deixa a Pequinha aqui, ó. Vou levar ela. Então ela vai tomar uma vacina contra a coceira, né? Porque ela tá com muita coceira. Terrível essa gatinha. Então, gente... Vamos lá, que você precisa tomar injeção agora. Vou levar aqui pra ele ver, né? Que é esse daqui. Eu tenho a carteirinha dela aqui, ó, gente. Peguei ela do outro lado aqui. Peguei ela do outro lado aqui. gente do céu É muito bom É muito bom Agora vamos para o shopping Ocaia 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 É muito bom É muito bom Agora vamos para o shopping Mezinha Hoje está um pouco de hoje É muito calor Hoje é muito tempo Hoje está um pouco de hoje Agora vamos para o shopping Agora vamos para o passeio Tchau Gente, eu tô aqui no mais bar agora, vou fazer vocês verem, já pedi né, já tô esperando vir. O pessoal tá tudo fazendo a pedido dele, entendeu? Agora eu vou esperar que ela me chamar, ver se o número tá. Já pedi o lanche né, não deu nem pra gravar o carro, tá vindo tão rápido. Vai pra lá sua pichuca, vambora. Então gente, aí eu comprei, eu tô usando máscara porque eu entrei agora pouco na loja, então tem que usar máscara né. Nossa, é uma delícia o mas bar. O suco né, tatinha, pedi o suco de lanche, eu pedi esse mas deram tudo isso pra mim, nossa, milagre. O lanche como é que é, ó. Olha a delícia. Beco! 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 Peco! Beco! Beco! Teco! 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 Mamãe! Mamãe! Essa mamãe ama ser Teco! Tchau!